Estamos falando do Corinthians que estreia no Brasileirão em casa contra o Grêmio e o técnico Tite tem apenas uma dúvida para esse jogão. Tapete vermelho para o repórter Mauro Naves. Desde o início da semana o técnico Tite havia prometido que nesta quinta-feira mostraria o time que vai começar o Campeonato Brasileiro no domingo contra o Grêmio. E é um time que parece ter apenas uma dúvida. Ou Giovani Augusto ou Marquinhos Gabriel pelo lado direito. Marquinhos Gabriel é um grande jogador, já passou por grandes clubes, é experiente. Com certeza é um concorrente ali muito forte. Mas eu penso que isso é bom para o clube, é bom para o treinador ter essa dúvida, essa dor de cabeça. Creio que o Tite é experiente o suficiente para saber qual jogador melhor colocado na posição. Competição que todos entendem que para ser vencida, o primeiro jogo tem a mesma importância do último. A gente pode ter uma equipe bastante forte no domingo, a gente vai enfrentar um adversário que também está mordido pelas eliminações. Então a gente espera um jogo difícil, um jogo aguerrido, mas a gente espera também uma evolução da equipe com essa parada que teve aí em todos os aspectos. E essa noite o Corinthians apresentou a nova camisa para o restante da temporada. O meio campo, o Giovani Augusto, foi o modelo na apresentação do uniforme principal que a equipe vai usar nesse ano. O destaque da camisa nova é a gola em formato V e listras nas laterais. Além disso, o número tem uma tipografia toda especial, cheia de estilo. O Corinthians estreia o novo manto nesse domingo contra o Grêmio em Itaquera. Música Música